E aí cubistas, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como aprender inglês utilizando o cubo mágico. E não, isso não é mentira, é claro, isso vale pra qualquer outra língua também, mas isso é muito verdade, muita gente faz isso, inclusive foi assim que eu aprendi boa parte do que eu sei de inglês, dos idiomas que eu sei, tanto é verdade que no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou em Roma, exato, eu estou gravando algumas semanas antes aqui pra deixar uma frente de vídeo pronta aqui pra vocês, porque eu fui viajar e tudo que eu aprendi de italiano eu aprendi utilizando o cubo mágico, o mesmo foi com espanhol, o mesmo foi com inglês e você pode fazer o mesmo e é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, muita gente faz isso e é muito mais simples do que parece, é muito interessante isso. Gostaria de pedir o seu like e sua inscrição, isso ajuda demais aqui na divulgação dos vídeos aqui do canal e também que você confira o site da nossa parceira OnCube, que está sempre perto da gente, ajudando aqui que o que eu faço no canal seja possível e aumentando, claro, a frequência dos vídeos, né? Então muito obrigado OnCube, o link está aqui na descrição do site deles e as redes sociais estão aparecendo aí na tela, né? Então, bom, Guilquerforma, vamos começar a falar sobre esse tema, que é uma coisa que muita gente deseja fazer, é uma coisa que muita gente precisa fazer e que é uma coisa um tanto quanto complicada, claro, né? Muita gente fica aí anos em cursos de idiomas aprendendo aí e buscando aprender como fazer isso e, claro, não vai ser do dia pra noite, não é uma coisa simples, né? Então exige bastante esforço, exige bastante treino, bastante técnica e você não vai conseguir aprender só com o cubo mágico, claro, com as coisas que eu vou falar aqui pra vocês, mas pode dar uma grande ajuda e pode ser muito útil pra você, juntando aí uma coisa que você gosta de fazer com uma coisa que você precisa fazer, né? Então vamos lá falar sobre o que você pode fazer pra aprender uma língua com o cubo mágico. A primeira coisa que é o mais importante que eu posso dizer pra vocês é a comunidade, né? Existem cubistas ao redor do mundo inteiro, em qualquer país que você imaginar vai ter alguém ali que monta um cubo mágico e essa é a principal forma que eu posso dizer pra vocês. O que tem de mais fácil hoje em dia, principalmente com a internet, é você entrar ali em um grupo de WhatsApp, num servidor de Discord, conhecer pessoas de outros países e, dessa forma, acabar treinando o seu idioma, né? Vou contar algumas histórias aí pra vocês, né? Em 2017, quando eu tava ali arranhando o meu inglês, né? Eu conheci um menino da China, né? Ele veio aqui pro Brasil, chamava Biu. Claro, eu não falo chinês, mas ele falava já inglês, né? Muito bem naquela época. E eu ainda não. A gente ficou muito amigos no campeonato. E conversando com ele, eu tive que desenvolver o meu inglês pra poder me aprimorar ali e poder continuar treinando junto com ele, fazendo sessão junta, né? Em sites tipo Cumin Dime, né? Que na época não existiam, mas eram sites desse tipo, né? E esse tipo de coisa acaba te forçando a aprender o idioma, a melhorar nesse idioma, de modo que você consiga, inclusive, aplicar aí na prática depois e ir fazendo com que isso fique muito, muito melhor, né? Com o passar do tempo, isso foi acontecendo com outras pessoas também. Eu fiz um amigo do Canadá, né? O Ifan Amis. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele ganhou o West Nationals de 2019 no Square. A gente ficou muito amigo, eu conversava bastante com ele. Melhorei muito o meu inglês fazendo isso também. Depois de um tempo, né? Em 2022, principalmente, eu conheci ali a comunidade argentina de comum mágica. Entrei em vários grupos de WhatsApp, acabei melhorando o meu espanhol por causa disso, né? De fazer novos amigos, de conversar com eles. Isso é muito importante. E esse ano de 2023, eu entrei num grupo italiano, né? Eu tive como objetivo pra esse ano melhorar o meu... Aprender italiano do começo, basicamente, né? Eu entrei em alguns grupos italianos ali, fiz um monte de amigos, conversei com eles e tenho desenvolvido cada vez mais nessa língua, né? E é importante dizer algumas coisas aqui. Você não vai aprender tudo com isso. Claro, você precisa ter alguma base aí, precisa já saber alguma coisa, pelo menos. E, mais do que isso, você precisa também dar a sua cara a tapa e saber que você vai errar, que as pessoas vão te corrigir. Às vezes você vai cometer alguns erros engraçados, né? Que podem fazer as pessoas rirem, mas elas vão te corrigir. O pessoal do Cubo tende a ser muito amigável, ele vai ajudar bastante você. E isso vai fazer com que você melhore, né? Então, não fique triste quando alguém te corrigir. Se você tá dando a cara a tapa, isso já é meio caminho andado. Mas quando alguém te corrigir, agradeça, porque essa pessoa tá querendo te ajudar. E no comum mágico, mais ainda, porque essas pessoas são muito gente boa, todo mundo sempre muito aberto aí, ainda mais quando você tá tentando aprender o idioma delas, elas vão entender se você fizer novos amigos nisso, né? E, claro, vão te ajudar nesse processo. E foi o que aconteceu comigo ali em vários momentos da minha vida ali, com o Cubo, conhecendo bastante gente, todo mundo ali buscando te ajudar e conversando com você. E vocês vão treinando junto, vão conversando, você vai desenvolvendo. Quem sabe a pessoa também não aprende ali o português conversando com você. E isso vai te ajudar bastante no longo prazo. A segunda coisa que ajuda bastante, caso você queira, né? Especialmente com o inglês aqui nesse caso, mas pode te ajudar com outras línguas também, é que boa parte do conteúdo avançado do Cubo Mágico está em outras línguas, né? Então, você vai precisar se desenvolver, principalmente no inglês, pra conseguir aprender novas coisas. Então, tem muitos vídeos no YouTube de tutoriais avançados, de alguns métodos, de comentários sobre resoluções, enfim, de qualquer coisa. E boa parte dos vídeos de conteúdo genérico e Cubo Mágico, de entretenimento, estão em inglês. As narrações do Mundial acontecem em inglês, dos grandes campeonatos de modo geral, todos acontecem em inglês. E essa é uma forma de você se desenvolver também. Assistindo esses vídeos, se expondo ali, ouvindo cada vez mais o que está acontecendo ali, buscando não só ouvir, mas ver o que está acontecendo, perguntando pra alguém que sabe, enfim. Esse tipo de coisa vai fazer com que você se desenvolva, né? Então, se você se esforça pra ver um vídeo ali que você, mesmo que você não entenda, mas pesquise uma palavra ou outra, converse com alguém que conhece um pouco de inglês e pergunta ali como traduzir uma determinada palavra, alguma frase, isso vai te ajudar bastante, né? Então, você se expõe a um conteúdo que você gosta, num idioma que você precisa aprender. E isso vai fazer com que fique muito mais prazeroso o processo e que você se exponha com mais frequência ali ao conteúdo de uma língua que você precise aprender. Isso é muito importante. Eu fiz bastante também, eu lembro que em 2016, 2017 ali, eu vi os vídeos, eu não entendi a boa parte do que passava, do que estava acontecendo ali no vídeo, né? Eu perguntava pro meu pai, que falava um pouco mais de inglês, bem mais, na verdade, na época ali, eu pedia pra ele traduzir um pedaço, uma coisa ou outra ali que acontecia. Você vai se acostumando, aprendendo novas palavras, quando você escuta essa palavra de novo, você já vai saber o que ela significa e isso vai te ajudar bastante a ter um melhor resultado no seu aprendizado de idiomas, né? Então é uma forma ali, como eu falei, de você aprender fazendo alguma coisa que você gosta, né? E por fim, a terceira dica, que eu acho que talvez seja a mais importante de todas elas, né? Talvez não mais que a primeira, porque ela é uma que dá um boost muito legal ali no seu aprendizado de idiomas, que é claro, fazendo novos amigos, enfim, é que enquanto você está treinando ali, fazendo solves, aprendendo coisas novas, você pode tranquilamente ali colocar de fundo na sua tela algum vídeo, uma série, um filme, uma música, qualquer coisa em outro idioma e ir melhorando dessa forma. Eu fiz isso muitas vezes e ainda faço, né? Ao longo desse ano aí, aprendendo italiano, eu coloquei de fundo milhares de vezes séries do Netflix, que eu já tinha assistido várias e várias vezes e dessa forma aí, acabei assistindo no idioma que eu queria aprender e me desenvolvendo muito fazendo isso. Você pode fazer isso com uma série de coisas, com qualquer idioma que você quiser, né? Mas, no exemplo, em inglês, você pode colocar, enfim, Friends, né? Uma série que o pessoal fala bastante e ajuda a aprender o inglês. Você pode colocar de fundo ali e ir vendo ali, ouvindo de fundo para se acostumar com o vocabulário e desenvolver mais ali também a sua percepção, entender melhor os sons enquanto você está resolvendo, né? Claro, é muito melhor se você fizer isso com um certo foco, mas se você quiser fazer duas coisas ao mesmo tempo e conseguir ali distinguir bem e conseguir prestar atenção nas duas coisas, claro, ou então se você estiver só treinando ali por treinar mesmo, fazendo solves por lazer e ali colocar de fundo alguma coisa em um outro idioma, isso vai te ajudar bastante. E é importante dizer também que você vai acabar saindo da sua zona de conforto em todas essas três dicas que eu dei para você, né? Então, se você está vendo um vídeo, alguma coisa ali, um idioma que você não está falando, isso não vai ser muito bom no começo porque você não está entendendo muito o que está acontecendo ali, né? Isso vai dar um certo trabalho no começo. Mas o importante é que você se dedique e continue persistindo e fazendo isso todo dia mesmo, sem pular nenhum, porque isso vai te ajudar no longo prazo e é isso que importa, o resultado no longo prazo. A mesma coisa vale também para a série que você assiste ali de fundo enquanto você treina. Você também não vai entender muito no começo, mas o que não interessa não é o começo, e sim a onda que você consegue chegar com isso. E, como eu falei, a mais importante de todas, né? Que é conversando com o pessoal, entrando em grupos. Vocês podem procurar no YouTube, perguntar para alguém que vocês conheçam, né? Se tem algum grupo de algum idioma que você esteja aprendendo, enfim, esse é o modo de achar esse tipo de grupo, né? Mas, assim, em inglês, se for o seu objetivo, que é o da maior parte das pessoas, tem vários na internet, não é tão difícil de achar. Tem vários Discord, servidores de Discord públicos, né? Que são de Google Magic, porque esses são os mais fáceis de encontrar. Mas, de qualquer forma, você vai precisar dar a sua cara a tapa, vai precisar se expor um pouco e arriscar ali, mesmo que você não saiba muito do idioma, mas buscando ali se expor e se forçar a aprender alguma coisa, e atentar mesmo que você erre bastante no começo. Isso sim vai fazer com que você aprenda e vai te gerar excelentes resultados no longo prazo. E como eu falei, eu falo por experiência própria e pela experiência de muito mais pessoas que eu já vi que fizeram o mesmo. E se não aprenderam, pelo menos se desenvolveram bastante, melhoraram bastante naquele idioma. Então é isso, pessoal. Foram três dicas que eu espero muito que tenham sido úteis aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aqui nos comentários. Eu espero muito mesmo que tenha sido útil para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.